Música Há alguns anos, a Fazenda da Esperança acolhe a peregrinação de todas as fazendas do Brasil e do mundo para conhecerem de perto onde tudo começou. Mas teve que parar por causa da pandemia. Agora, com alegria, acolhemos as fazendas masculina e feminina do Paraguai com 80 acolhidos, padrinhos e responsáveis. Vamos começar com algumas experiências dos acolhidos peregrinos. Bem, eu sou uma ex, do ano 2018 ao 2019, entrei na fazenda porque tinha problemas com o consumo de drogas. E depois que fiz meu ano de recuperação em Guatemala, porque sou originária de Guatemala, fiz um voluntariado de seis meses no Brasil e, por causa da minha documentação, tive que sair do país e, bom, então, fiquei fazendo outro voluntariado na fazenda do Paraguai e, bom, já me quedé como responsável e está sendo uma experiência muito boa, muito difícil, mas com muitos frutos lindos. Veo a graça de Deus, a misericórdia sobre todo, porque eu pensado estes dias de que, quando estava em Guatemala, no consumo, não era ninguém. Ou seja, ninguém apostava por mim, ninguém dava uma responsabilidade para mim, nem sequer a minha família me dava as caixas de casa porque as perdia. E agora, vir como responsável, com oito chicas, uma madrinha, um bebê de três meses, é uma responsabilidade e é uma graça muito linda. Realmente, também estou fazendo a experiência de poder viver também este momento, porque é a primeira peregrinação que, como responsável, estou em frente. Carol está no nono mês de sua caminhada de recuperação na fazenda do Paraguai e conta um pouco de sua experiência. Eu conheci a fazenda, como todos conhecemos, tocando fundo. Eu tenho problemas com o alcohol. Tenia, digo, porque sinto que me estou curando já aqui na fazenda. E eu não queria ingressar a fazenda, mas, ao ver a preocupação da minha mãe e do meu pai, eu, mais por eles, ingressei. Mas, com o tempo, eu fui vendo que foi por mim que, em realidade, ingressei, porque estou mudando muito de vida. Penso muito mais em mim, em minha recuperação, em quanto dano me fiz, e pouco a pouco estou perdonando tudo isso. E, graças a um párroco que há na cidade de Ñembu, eu conheci e consegui ingressar a fazenda de Virgem de Cacupé, Paraguai. Estou muito ativa e querendo saber um pouco mais também da fazenda e com este encontro que há agora, me nascem muitas coisas que ainda não sei identificar, e que com o tempo quisiera identificar, verdade. Eu conheci a fazenda através de uns meus pais, que me contaram sobre um lugar, verdade, onde eu poderia dar um cambio realmente a minha vida. Eu tenho 10 meses de caminada. Marcelo é um ex-Argentina, e agora responsável pela fazenda de São Carlos, na Paloma do Paraguai. A verdade é que para mim esta experiência assim de responsável na Paloma foi primeiramente um desafio, já que llevo 3 anos aqui em Paraguai e 10 meses como responsável. Estava como padrinho na fazenda de Encarnación acompanhando a Leandro e a Ana e já llevo 10 meses aí na Paloma e primeiro assim foi um desafio com medo, não vou mentir. Mas graças a Deus, hoje me sinto assim, bem realizado. Estamos com 42 jovens, hemos reformado a casa de triagem, muitos voluntários, e há muita vida, realmente há muita vida na fazenda, e isso se vê. Matias está se recuperando na fazenda de La Paloma porque também esteve envolvido com as drogas. Bom, eu conheci, foi uma noite, uma manhã, onde eu disse assim, e disse, basta, verdade. Deusito, eu quero sair de isso. Mas assim, foi com... Foi com... De meu coração pedi isso, verdade. Foi com... Assim, lhe suplique. Esa mesma tarde, a la mañana passou isso, e a mesma tarde me fui, lhe falei a minha irmã, verdade. Eu vivo com minha irmã, lhe falei a minha irmã, a meus tíos, e depois já comecei a falar com a minha família, e lhe contei os problemas que eu tinha sobre as drogas, verdade, e o alcoholismo também. E dois dias depois já... Não sei como eles fizeram, mas por meio deles, eles buscaram assim... Isto, verdade. E foi tipo como um chamado de eles, verdade. Foi assim como conheci, mediante minha irmã. Minha irmã buscou a fazenda. Bom, para mim a fazenda significava, mais que mudança de vida, era uma ensinança que você vai seguir no dia de amanhã, como, por exemplo, a família, verdade. É um dos que mais me chegou. Muitos testimonios, verdade. Foram coisas concretas que, verdade, eu necessitava, assim, para, hoje em dia, tomar uma decisão grande. Muitas vezes, para entrar em isso, tem que abandonar muitas coisas de fora, coisas que não é fácil, verdade, de abandonar, verdade. Coisas mundanas, por exemplo, verdade. Bom, e... Hoje em dia, tomei essa decisão, verdade. E vou ir por mais, verdade. Muito mais por mim, meu caminho, verdade. Com esse espírito de mudança de vida, esses jovens paraguaios vieram na primeira peregrinação pós-pandemia. Uma imensa alegria receber os nossos irmãos de Paraguai depois de tanto tempo de epidemia que não podíamos nem visitá-los, nem eles nos visitarem. Mas eles vieram com tanto entusiasmo, tanta alegria de se encontrar, abraçar. Para mim, foi extraordinária. Eu vi, apesar da epidemia, a família cresceu. Tudo continuou. As fazendas são pequenas. A fila é grande e precisamos construir mais casas. É uma coisa muito bonita. Deus trabalhou muito também nesse tempo da epidemia. Como acontece em todas as fazendas, as despesas de viagens são de responsabilidade de cada um. No caso do Paraguai, foram feitas muitas promoções para conseguirem o dinheiro. Assim, a comunidade paraguaia e as famílias dos jovens colaboraram muito. Eu vim aqui na prenegrinação em 2016, 2017, com a fazenda de Casca. Estava como padrinho, acompanhando a Angela e a Paulo. E foi muito lindo, muito lindo. E para nós agora, poder concretar este desafio que se fez assim, com Leandro, Ana, a fazenda feminina, muita venda de pan, rifa. A verdade é que foi assim, muito trabalho, muito trabalho. E, no princípio, também, com medo, o desafio de vir, já que somos, eu acho que, o primeiro país depois da pandemia que está acompanhando, fazendo esta prenegrinação aqui em Guaratinguetá. A verdade é que, eu me sinto muito bendecido, agradecido com Deus, poder trazer os jovens, ver os realizados, poder beber de la fuente, experimentar os temas com Frei, com Nelson, com Marcelo, que foi o meu primeiro responsável. A verdade é que isso é grato, isso é grato, conhecer o santuário Aparecida, esta hermosura que é, este paisaje, esta fazenda, beber de la fuente, e assim, está sendo hermoso. Para mim, é uma experiência muito linda, muito linda, muito linda, é verdade. Os jovens foram acolhidos na Fazenda das Pedrinhas em Guaratinguetá, São Paulo, e participaram da missa celebrada por Frei Hans, Padre Luiz e padres que vieram do Paraguai. Para mim, com uma certa idade que já tenho, parece gente ficar mais jovem junto com eles, ver este entusiasmo, esta alegria, então isso dá esta certeza no coração. Deus pode me chamar, estou já na fila, bem à frente, mas a obra vai para frente, porque o amor que foi plantado, esta árvore que cresceu, e entra no coração de tantos, este estilo de viver a palavra, não vai parar, e vai gerar muita vida no mundo inteiro. Estou muito contente, muito feliz. e vai gerar onde os homens necessitem suas palavras, necessitem tu ganas de viver. Onde falte a esperança, onde todos se atribuem, simplesmente vamos saber de ti. uma energia muito forte, muito cautivante, a energia que se sente no santuário. O fato que eles tiverem a possibilidade de conhecer a casa mais, muito importante. Para eles que sonhavam, escutavam muito, viam muitos vídeos, agora ver concretamente, nos abraçar, tocar, tirar fotos, visitar também a casa da mãe aparecida. Foi uma coisa extraordinária. Gravou-se no coração deles esta certeza, o amor vai vencer tudo. Eles viam que muita gente, o mundo inteiro, já conseguia se libertar, e eles também vão conseguir. Volver, para mim, é como algo lindo, é um regalo realmente de Deus, porque é volver a beber de la fuente. É muito bom. É uma experiência linda, porque nesses dez meses de caminada, eu havia manifestado a minha responsável o desejo de continuar dentro da obra, e hoje a experiência vivida aqui me ajudou a discernir realmente se é o que quero para o dia de manhã. E todos os temas que tivemos, todas as charlas, me ajudaram realmente a errar e decidir seguir o caminho que é seguir a Deus. Nesta peregrinação, os jovens tiveram uma programação cheia com temas com Padre César, Angelúcia, Jesus sentiu com os outros, e a esperança. Marcelo Oliveira, o que se encarga de fazer a recuperação é o próprio Deus. Frei Hans e Nelson. Experiência de Analia. Orações diárias do Terço e meditação. Celebração de Missas. Visita à Basílica de Aparecida, onde participaram da Missa. Passeio no teleférico. Passeio na praia com celebração de Missa dentro do barco. Um momento muito especial para os peregrinos foi a visita aos lugares onde tudo começou. A esquina e a Igreja Nossa Senhora da Glória, onde Frei Hans era paroco. Para mim, receber os jovens da Fazenda Masculina e Feminina do Paraguai foi mais uma vez assim, constatar a força do carisma da esperança, especialmente quando eles que normalmente através da mídia acompanham o que acontece aqui no Brasil tiveram a chance de poder se encontrar com todas as realidades que deram início a essa experiência. E, em particular, quando eles foram até a esquina onde tudo começou e nós tivemos a graça de poder ver a força do amor e do evangelho que fez nascer homens novos que um dia o fruto chegou até eles. Então, é uma forma de atualizar essa história para que ela não fique só na saudade e na nostalgia, mas eles, eu senti que voltaram com o desejo de reproduzir essa experiência na sua própria vida e na vida dos seus familiares e de tantos outros que, sem dúvida, eles vão encontrar quando voltarem para suas casas e vão colocar em prática aquilo que puderam ver e ouvir com seus próprios olhos. e me toca o alma ver como há pessoas que estavam muito dentro do que é a droga o alcoholismo ver as luzes na cara de Beto que são quase a história do início da fazenda de Beto de Antonio me cheiam de segurança de esperança para dizer que eu posso e que muitas pessoas podem as experiências que temos no momento que eu estou falando agora justamente frente a uma câmera no momento que ingresé não se dava nem um peso por mim porque ingresé muito mal minha família não confiava em mim e ver agora essas histórias que são concretas são pessoas reales como eu e sendo agora líderes grandes me cheia de emoção e me faz fazer muitas coisas que eu quero também ser assim para vocês que não sabem essa esquina aqui é da fazenda é nossa Oswaldo que beleza aqui olha o meu irmão agradeço por estar aqui onde começou toda a história da grande fazenda muito graças a Carlos fundadores não falo português mas muito obrigado graças por vencer a todos muito graças uma peregrinação como essa toca aos jovens que encontram muitas vezes uma nova missão em suas vidas pedi a Deus viver o momento presente a full deixar os problemas lá as inquietudes porque como sabemos já nove meses falta poucos meses para terminar meu ano então entregar minhas dúvidas todos os meus temores a Deus e vir a viver realmente o que é quando nos fala o fundador Nelson o Frei Hans e tantas coisas que fizeram por amor me me lena muito a mim agora posso dizer que me vou totalmente llena do espírito do que é o carisma da fazenda me gusta muito tinha uma expectativa não tão grande mas me vou demasiado feliz e com que é ajudar muita gente também lá fora que está assim e de demonstrar meu cambio também para mim mesmo é algo grande algo impressionante para mim algo único também me sinto um pouco mais como como um pouco mais realizado sinto que posso dar mais de mim assim como nos dijeron quando um recebe a graça tem que dar também e é uma de minhas missões dar o que a mim me dieron gratismente esta experiência que é lindíssima eu jamais pensei que eu ia passar por isto que ia estar aqui internada conhecendo ao fundador a Nelson a Beto a Antonio que eu vim com uma expectativa realmente de conhecer a os fundadores mas quando escute a história de Antonio e Nelson que foi o que muitíssimo me chegou me vou totalmente agradecida com o que é a fazenda a palavra